Sou o Saenred, sou muito comprido, e minha força é o meu som. Cartoon Cat é um grande amigo, e as sirenes são minhas armas, melhor fugir, se me encontrar. Cartoon Cat e eu somos do mal, do Everton Russell nos criou, pra caçar e assustar, porque nós somos Saenred e Capro Cat, Saenred e Capro Cat, Saenred e Capro Cat. Terror de escrever pastas todos, querem ver meus vídeos, é melhor se afastar. Minhas garras, são muito afiadas, impossível de escapar, melhor fugir, se me encontrar. Cartoon Cat e eu somos do mal, Saenred e Capro Cat, Saenred e Capro Cat, Saenred e Capro Cat, Saenred e Capro Cat, é melhor se afastar.